Pessoal, nesse vídeo de hoje, meu canal no YouTube, vou mostrar pra vocês que eu e a mãe vamos fazer... A mãe já fez quase tudo praticamente, né? Que tava gravando algumas coisas. A mãe tá fazendo bolinho de carne. Meu pai ama. Meu pai foi trabalhar hoje de carro. Ele vai sair do trabalho dele, vai comprar uma gasosa pra nós. Tomar, né? Comendo com... Comer o bolinho de carne e tomar a gasosa. Ou comer a gasosa e tomar o bolinho de carne. É, cada um faz como quer. Se você quiser tomar o bolinho e comer a gasosa, cada um, né? Cada um. Olha a de boche. Que arrecadinha dela. A boca tá dela arrepiada. É assim, você aperta, né? Aperta. Vai fazendo e apertando. Assim, ver. Põe uma quantidade na mão. Facinho de fazer, né? O mais complicado é... Moldar a coxinha, né? É. Ah, mas pra mim não acho, eu gosto do que eu faço. É. A mãe ama fazer salgado. Que é gordo, que não gosta de cozinhar, né? E comer. É. O meu forte é fazer doce, né? E a mãe ama salgado. Ela ama... Salgado. Tanto é que ela ama fazer empadão. Amo. O cara tá com... O foco tá querendo queimar pra cima. Tá com cheirinho tão bom aqui. O amor. O amor. É que a mãe ama é metidinha. É, eu faço com amor as minhas coisinhas, as minhas gordices. Se eu amo comer, né? Eu tenho que amar cozinhar. É, tipo Xavier, né? Filósofa. Ai, que sério. Uma grande pensadora. Né? Terminamos de fazer o bolinho de carne. Agora a mãe vai fritar. Mas olha o tamanho. O morro que deu. Estão servidos? Bastante, né? Bastante. Com ketchup. Muito amor. Nossa, tá um tempo muito gostoso aqui em casa. O tempo em Ponta Grota gostoso. Porque está friozinho. Está ficando nublado. E nós aqui, longe dos perigos. Da rua. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no meu canal no YouTube. A mãe tá fritando aqui, né? Os bolinhos de carne. E tomando a companheira dela. A best. Não pode faltar. Porque não tem uma ocasião especial. A ocasião especial é agora. A vida é agora. Isso. Viva hoje, né, mãe? Porque amanhã pode nem vir. E o ontem já passou. Eu amo essa mulher. É muito espetacular. Espetaculosa. Mãe. Assim ficou os bolinhos de carne que a mãe fez e fritou. Dá pra sentir o cheiro só vendo o vídeo. Eu também vou mostrar pra vocês nesse vídeo que eu comprei um iPhone 15 Pro Max azul. Que é uma aquisição pra mim, um sonho meu. Por causa que é uma ferramenta de trabalho que eu tenho pra melhor, né? Pra eu gravar meus vídeos pra vocês aqui no meu canal no YouTube, no meu Instagram, no meu TikTok. Eu estou muito realizado de verdade. E esse iPhone que eu tenho, que eu estou gravando agora, que é um iPhone 13, eu vou dar pra minha mãe. Porque o dela tá ruimzinho. Então, né, eu vou dar esse iPhone pra ela. Comprei esse iPhone 15. Olha só que lindo. Já transferiu os dados. Já está baixando aqui os aplicativos. E eu amei bastante. É muito bom. Lindo. Comprei essa capinha laranja, que é de tecido. Bem gostoso de passar a mão. Esse aqui. É novo, né? Vem na caixinha, tudo. Ó. É iPhone 15 Pro Max. Comprei mais uma capinha marrom, daí. Desse tecido. Do mesmo tecido que aquele laranja. E achei engraçado, por causa que o iPhone não está vindo com a caixinha do carregador. Aquela base, né? Eu tive que comprar separado, avulso. Venho com o cabo do carregador, tudo. Engraçado. É bem legal isso aqui, ó. Só que daí eu tive que comprar a... O adaptador. A fonte, né? Paguei 200 e pouco só na fonte. E ganhei de brinda da loja, onde eu comprei. Comprei na Cavas, Stories, aqui em Ponta Grossa. Ganhei esse... Esse aqui, ele é protetor de cabo. Vai colocar no carregador pra não ir quebrando o carregador, né? O cabinho do carregador. Escolhi o Capitão América. Eu estou muito feliz, de verdade. E isso tudo, né? Que eu comprei, é graças a Deus. A vocês, meus seguidores, meus inscritos. Que sempre estão me acompanhando aqui no meu canal no YouTube. Que sem vocês também não teria conseguido tantas coisas. Que Deus abençoe muito vocês. Agora, mãe, está toda faceira de verdade. Porque esse celular dela, celularzinho, tá ruim, né, mãe? Esse celular da senhora, tá bem lento. Bem lento. E agora, esse iPhone... Eu dei pra mãe, né? Esse iPhone 13, que é maravilhoso. Com várias capinhas. Chique. E a mãe está chique, tá? Vou provar, está então, Alisson. E dizer, assim, para os meus contatos que eu tenho no WhatsApp. Que são muitos contatos. Tá. Obrigada. E por causa de ser comercial. Para me dar um oi lá, para mim, salvando. Porque eu não vou conseguir passar tudo agora. Que eu tenho outras coisas para fazer. Então, me dá um oi lá, para mim, salvar vocês, tá? Beijo. Obrigada. É pior que a mãe tem... Não é pior, não. É bom que a mãe tem bastante contato devido aos empadão que ela vende, né? Empadão em bolso de pote. E ela vai salvando para quem quiser encomendar. Mas a mãe está muito feliz, de verdade. E com o celular dela. Para ela gravar os vídeos dela. Ela tem parceria com o salão. Menina Bonita, que é de Ponta Grossa. Toda semana ela faz cabelo, faz unha, da mão e pé. Maquiagem, hidratação no cabelo. Pinta o cabelo. Daí ela tem que tirar fotos, gravar vídeo, né? Então, vai dar um up nos conteúdos da mãe, né? Vai, vai dar um nosso, uma renovada bem boa. E eu dei o carregador para ela. Tem essas capinhas aqui. Tem umas que já está saindo a cor, né? Mas tem essa preta que está bem boa. Esse aqui também. Esse azul que ela gostou bastante. E tem até película 3D. Eu fui no correio, na caixa postal. E fui buscar dois recebidos para mim que tinha lá. E eu vou mostrar para vocês. Olha, tem essa caixa verde. E essa aqui, que é grande. Do Mensageiros dos Sonhos. Esse Mensageiro dos Sonhos já mandaram para mim. Eles já mandaram para mim uns recebidos. Que eram os pijamas que eu tenho fresquinhos. Que é uma delícia. Então, eu estou ansioso para ver o que tem dentro dessa caixa. E também dentro dessa caixa verde. Está com cheiro muito gostoso dentro dessa caixa. E tomara que seja uma coisa assim que... Eu tenho certeza, na verdade, que eu vou amar, né? Porque tudo que eu ganho desse livro. E dos meus seguidores, eu amo. Fonju. Fonju Probióticos. Fonju Probióticos. Essa marca aqui é maravilhosa. Tem uma base stick multifuncional. Ácido IA, lurônico e mais vitamina C. Esse aqui, eu amo ganhar essas coisas. Eu reparto com a minha mãe, né? Que mora comigo. Então, daí nós usamos juntos. Essa marca Fonju é maravilhosa. Ó, vem um saquinho. A mãe já está ali, ó. E o que é? É, esse aqui, ó, de lavar rosto. Nossa, e eles acertaram em encher, porque o meu já está acabando. Imagina? Como que pode, né? E dessa mesma marca. Tanto que eu amo. Tanto que eu amo. Nossa, eu amei. Mandaram gelete. Ah, que chique. E serum facial. Todos os tipos de pele. E uma cartinha, né? Que não pode faltar. Que eu guardo com tanto carinho. Muito obrigada. Quero agradecer a marca Fonju Flex. Que Deus abençoe muito vocês. Eu fiquei muito parceiro com os meus recebidos. E agora, por último, vamos abrir essa caixa do Mensageiros dos Sonhos. Para esse recebido, eu tive que sentar, porque a caixa é grande. E para mostrar melhor para vocês. O que será que é? Pijamas para mim. Eu amo os pijamas dele. Olha. Nossa, mãe. Oi. Que presentão. Também que ganhei. Que venha. Eu vou abrir. Que é a do pacote, para ver melhor. Eu falei para você? Eu falei para você. Vamos abrir, que é uma coisa maravilhosa. Nossa. Agora é para o inverno, né? Nossa, olha. Que chique. Olha, vem esse aqui para dormir, combinando. Que chique. Com o meu pijama. Parece que é de sair, né? Aham, de tão chique. E eles acertaram, porque eu amo roupas, assim, roupas, pijamas, que é xadrez. Eu vou passear, tem? Aham. Hum, que cheiroso. Nossa, eu amei, de verdade. Que chique. Olha essa cor. Hum, que bonita. Aham. Ah, dá para colocar nos olhos lá. Que ele lá, olha como está. Aham. Vamos dormir com esse. Põe aí, para nós ver. Aham. Ó, que chique. Aham. Que legal, né? Legal. E olha os pacotinhos. Tudo enfeitado, ó. Ó, que brincadeza. Né? Aham. Que luxo. Olha esse aqui, que é bem fresquinho também. Olha, que lindo. Nossa, toda noite eu vou poder dormir com um look diferente. Nossa, que chique. Você está bem de pijama, hein? Nossa, eu estou muito feliz. Eu também estou feliz. E pijama assim, desse jeito eu não tinha. Não. Eu tinha só de camisa curta, né? É. E calção, que ganhei deles também. Aham. Olha, que coisa mais linda. Esse aqui é EG, mãe, para a senhora. Sério? Até para mim? Aham. Eu vou ficar feliz. Aham, que legal. Deixa eu virar a cama para mostrar para a senhora. Que chique. Até eu peguei. Até a mãe peguei. Ainda bem que eu não tomei banho ainda para colocar uma roupa agora para colocar meu pijama. Vou correndo tomar banho, só para colocar meu pijama para dormir. Olha. Ah, que lindo. Bem que eu estava olhando essa semana um pijama. Ai. Agora é essa, tem um pijama. Agora não preciso comprar agora. Vou economizar dinheiro. Muito obrigada, mãe. Mensageiro dos sonhos. Mensageiro dos sonhos. Ai, que delícia. Olha. Que chique que eu estou. Hoje eu vou arrasar com meu pijama. Agora o meu canal no YouTube merece um vídeo. Eu mostrando todas as minhas roupas de dormir. Os meus pijamas. Nossa, eu adorei. Obrigado. Se quer IG, é para o pai. Gritinho para ele abrir. Ele vai amar. Ele adora pijama. Nossa. Você vai chegar no trabalho, tomar um banho e colocar um pijaminho. Olha aqui. Isso aqui é o tamanho M para mim. Olha. Olha isso. Olha quanta coisa ele está vivendo. Que legal. Ah, que lindo. Curto, né? Aham. Meu Deus. Olha, que chique. Olha, está chique, hein? Nossa. Tanta coisa bonita. Esqueci da minha panela. É a da senhora. Eu não vou guardar. Posso guardar ou não? Pode. Nossa, eu estou muito feliz. É verdade. Eu amo ganhar essas coisas de dormir. Olha essa blusinha aqui, ó, preta. É de algodão. É um pano diferente, na verdade. Não sei se é algodão, mas é que gostoso. Blusa térmica. Nossa, mãe, tem a blusa térmica. É uma blusa térmica? Uma blusa térmica, aham. Nossa, tem mais essa copa aqui. Nossa, eu estou demais. Sim, eu não sei explicar para vocês a minha alegria. Ah, isso aqui é do pai. Eu quase abri antes dele. Isso aqui, vou deixar aqui para o pai abrir. Aham. E essas coisas aqui? Quando eu for viajar, eu gosto de colocar todas as minhas coisas. Ela combina com todos os meus pijamas. Tudo que eu ganho da Mensageiros dos Sonhos, eles mandam pijama e a necessaire combinando com pijama. E quando eu viajo, colocar as minhas coisas, eu adoro. Ah, não acredito. Não acredito que agora eu tenha um pão novo, porque o meu está velho. Ganhei roupão. Ganhei roupão, aham. Aquele é meu azul lá, daí já. Tá pedindo o outro, né? Aham, tá lá de se aposentar aquele. Nossa, que azul escuro, que chique. Eu amo a cor azul, a minha cor preferida. E eles acertaram chique. Aham. Que gostoso esse pijama. Esse é roupão. Gostoso esse roupão. Tem até gola aqui, outro minutinho. Ah, tem até golinha. Muito obrigado, Mensageiros dos Sonhos. Eu simplesmente estou ali encampado. Eu quero agradecer muito, Mensageiros dos Sonhos. De verdade, que Deus abençoe muito vocês. Vocês, a Funju também, porque vocês fizeram o meu dia mais feliz. Eu vou fechar meu dia com chave de ouro. Opa, é parceirinho com o pijama dele. Acabou de chegar do trabalho. De jantô. Que bonitinho. Ai, que bonito. É igual o meu. Eu tenho assim também. Ai, é bem fresquinho. Ai, que legal. Deus abençoe. Deus que ajude. É bem. O que é? Carinha do pai. Parece que as criancinhas, quando ganham presente. O pai, nós podemos um dia pegar. Usar o mesmo pijama e tirar uma foto bem... Dá para nós ir no shopping, né? Aham. Bem Tsunay. Bem Tsunay. E esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.